Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou testar uma receitinha caseira que ela é muito famosa aqui no YouTube, ela é muito famosa do boca a boca das pessoas, que é a toca de gesso que eu já tentei fazer releituras assim mais simples, digamos, da hidratação com a maisena e não deu muito certo essas leituras então hoje eu vou fazer a receita mesmo da toca de gesso e eu vou fazer a receita mais básica possível porque tem receitas que as pessoas vão lá, colocam a maisena, creme, óleo, queratina e assim gente aí não dá pra você ver realmente o que que faz efeito no cabelo, né? A toca de gesso é as mil coisas que você colocou junto com a receita, né? Então eu vou testar a receita bem basiquinha, eu vou ensinar vocês como que faz, passo a passo dessa toca de gesso vou passar pra vocês a receitinha dessa toca de gesso, vou passar no meu cabelo e aí a gente vai descobrir se presta ou estressa a famosa receitinha caseira de toca de gesso Então agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a receita Vamos lá, enquanto eu vou fazendo eu vou falando algumas coisas, tá? Eu vou pôr pra essa receita, pra minha quantidade de cabelo, que vocês sabem que não é tanto cabelo assim Vou pôr uma colher de sopa do amido de milho, tá? Famosa maisena Como vocês viram, o meu nem é da marca maisena, né gente? Então tanto faz, é amido de milho, amido de milho é tudo igual Agora eu vou pegar mais ou menos, esse aqui é o copo americano, né? Copo lagoinha, sei lá, como seja a nossa cidade, é o copo americano E eu coloquei mais ou menos um terço desse copo de água E eu vou colocar na minha maisena pra dissolver Que a maisena tem que ficar bem dissolvida pra não formar uns gruminhos Que este é o meu problema eterno Sempre que eu tentei fazer essa receita, ela forma uns grumos E aí fica empelotada e é horrível pra passar no cabelo Muito incômodo, muito chato Vamos ver se hoje eu seguir no passo a passo direitinho vai dar tudo certo Ó, fica parecendo leite Vou misturar bastante pra não ter desculpa Enquanto isso eu vou falar pra vocês Que muita gente usa essa receita, diz que alisa o cabelo Eu não acredito muito que isso aqui alisa o cabelo não, viu gente? Só se for você usar muito religiosamente, com muita disciplina E eu vejo que pra fingir alisar o cabelo Tem gente que até substitui a água pelo leite, né? Falam que o ácido lático e também os conservantes do leite, né? Vão ser bem sinceras Ajudam a alisar o cabelo, mas como eu quero só pra fingir hidratação, brilho do cabelo Eu vou fazer com a água mesmo Então aqui, ó Eu acho que já está tudo bem dissolvido, né? Eu estou dissolvendo isso aqui há um tempão E aí fica igual o leite mesmo, ó Que nem leite E aí eu vou levar pro fogo Essa misturinha, ela vai ter que virar um mingauzinho Pus aqui no fogo Fogo de baixo a médio E em questão de menos de um minuto já começa a formar um mingauzinho, tá vendo? E eu pus no fogo bem baixinho É tipo um mingau, um gel Que é pra cozinhar mesmo Eu já fiz essa receita outras vezes E empelotou, formou uns gruminhos E aí foi muito chato, muito ruim Pra misturar no creme e passar pelo cabelo Mas aqui, ó Já formou um gel Um mingauzinho Ele não chega assim Ele é meio que uma mistura de branco com transparente, tá vendo? E aí eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho Pra ter certeza de qual amido cozinhou mesmo Porque a amida, ele dá textura muito rápido, né? Mas não necessariamente quer dizer que já cozinhou Pronto, eu desliguei com o meu gelzinho nesse ponto aqui, ó Tá vendo? Desgruda bem fácil do fundo da frigideira E aí o que eu vou fazer? Nas receitas que eu vi, gente A pessoa não fala que tem que esperar esfriar não E eu acho que inclusive deixar esfriar deve endurecer isso daqui Então vamos pôr quente mesmo Vou pegar meu recipiente e vou passar todo esse mingauzinho pra ele Ó, deu uma quantidade bem boa pro meu cabelo que é pequeno Principalmente, talvez até não precisasse ser tanto Que deu bastante E aí eu vou acrescentar uma máscara De hidratação, nutrição, preferencialmente Eu acho que de hidratação Porque pelo que eu vi, a maisena, a hidratação de maisena Ou touca de gesso, você que sabe como você chama Ela é mais apropriada pra etapa da hidratação no cronograma capilar Vou usar esse creme aqui da Forever Liss O TPM Que eu já fiz resenha aqui no canal Vou usar uma colher de sopa pra misturar, tá? Se você já é inscrito aqui no canal Você sabe que eu já fiz resenha dessa máscara da Forever Liss E apesar do cheiro extraordinário dela Que eu tô, sim, achando ele maravilhoso Que é um cheiro de perfume Ela não é tão boa assim, tá? Eu não vi grandes diferenças no meu cabelo Então sempre que eu vou fazer uma receitinha caseira Pra testar com vocês Eu uso com uma máscara bem neutra Que não fede nem cheira Que não é boa nem ruim Pra não interferir no resultado E, gente, eu tô chocada Que eu acho que dessa vez a minha receita deu certo Olha, não formou grumos Que geralmente formam uns grumos horrorosos Que atrapalham muito aplicar o cabelo Fica sujando o lugar onde você for aplicar Ficou bem homogêneo E deu essa quantidade aqui, ó Com uma colher de sopa de maisena Um terço de copo de água E uma colher de sopa de máscara E é só isso que eu vou colocar Mais nada Então vou lavar meu cabelo Só com shampoo E vou voltar pra aplicar a máscara com vocês Pra ver se às vezes esfriando Forma uns gruminhos Sei lá, tô chocada que não formaram uns gruminhos Voltei com o cabelo limpo Só com o shampoo, né? Pra receber a nossa hidratação A hidratação tá aqui E gente, não deu gruminho Não empelotou Então realmente, como eu disse O segredo Pelo visto Ai, ainda tá quentinho Que gostoso O segredo É você cozinhar O mingauzinho, né? A maisena A uma temperatura de média Abaixa, tá? No fim Eu cozinhei em fogo baixo Eu comecei Em fogo médio Ai eu fiquei com medo De empelotar Pus em fogo baixo Então eu acho que é mais garantido Que você Faça essa misturinha Em fogo baixo Gente, assim É muito melhor de aplicar Porque as outras vezes Que eu fazia Empelotava Ai ficavam umas pelotas No meu cabelo E caia no chão E caia na roupa E era uma dor de cabeça É como toda máscara Vai passando e massageando E eu tenho quase certeza De que isso aqui vai sobrar Só que essas receitas Pelo que eu sei Você não pode guardar Eu acho que no máximo Tipo assim Você for usar no outro dia Mas aí o melhor É você dividir com outra pessoa Se você tiver uma outra pessoa Pra dividir Se você fizer muito, né? Eu acho que essa tal da receita Que querendo ou não Você faz muito Porque o mingauzinho Vocês iram tanto que ele rende? E eu quero ver Se o nome toca de gesso É porque o cabelo Vai ficar duro Deve ser, né, gente? Maisena, tudo que ela põe Ela endurece Tudo que você põe maisena Na coisa, né? Endurece Essa dica é ótima Pra quando a gente tá Sem nada pra misturar Na hidratação, né, gente? Porque eu, pelo menos Faz minhas hidratações Eu vou na cozinha Igual uma doida Procurar o que misturar E às vezes não tem nada bom Pra misturar na hidratação Que é, eu passei no meu cabelo todo Ainda sobrou isso daqui Eu vou redistribuir Pelo meu cabelo Eu vou reaplicar Mas pra vocês terem uma ideia Da quantidade que vocês fazem em casa Dependendo do tamanho De comprimento, né Do cabelo de vocês De volume Também Cabelos são curtíssimos Mas são super volumosos E aí gastam mais creme Gente, vocês tem que me valorizar muito Porque tá o frio E eu aqui molhada Fazendo resenha Já dá seu like aí Por favor Obrigada Já se inscreve no meu canal também Obrigada Eu fico olhando pra frente Gente, porque tem um espelho Bem aqui na minha frente E é pra eu aplicar tudo bem Direitinho Pra vocês não faz diferença Se eu tô olhando pra eu não Agora Antes da vez Você passa na raiz Passo Mas não Paçocando no meu cabelo Passo de leve Porque o cabelo da raiz Tá minha cabela Gente, tem que tratar Só não pode paçocar de coisa E aí enquanto eu vou finalizando Aqui eu já vou falar pra vocês Que Eu vou deixar Isso aqui no meu cabelo Por uma hora Sim, é muito tempo Mas como eu falei Eu quero fazer tudo direitinho Dessa vez Pra ver se funciona mesmo Por exemplo Um mingauzinho Direitinho funcionou E aí eu vi que as pessoas Costumam deixar uma hora No cabelo Vamos ver se vai ficar duro Se não vai ficar Aí depois Tem que condicionar o cabelo Como toda hidratação Que a gente faz Muita gente não condiciona o cabelo Tem que condicionar Porque a hidratação Ela não vai selar A cutícula do seu cabelo Não Ela vai preencher Com coisas boas Mas ela não vai fechar Então de que adianta Você preencher com a hidratação Se a cutícula do cabelo Vê tá toda aberta E aí essas coisas boas Que você pôs com a hidratação Vão sair Por exemplo Quando você foi tomando banho Se essas coisas forem saindo Adianta, né? Então eu vou condicionar Vou esperar meu cabelo secar E aí quando ele secar Eu volto pra vocês com o resultado Tá? Já tá aplicadinho Agora eu vou tomar um chá de cadeira E ficar uma hora Com isso aqui na cabeça Voltei com o cabelo seco Finalizado E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Realmente esse modo Que eu fiz o mingauzinho Não empelotou Foi muito mais fácil de aplicar Assim, sem sombra de dúvida É muito mais fácil de aplicar Então façam numa temperatura de fogo Baixo a médio Pra facilitar a vida de vocês Mas infelizmente Eu não vi Nada de bom no meu cabelo, gente Estragou? Não Mas não hidratou também Eu já desconfiava por quê? Primeiro lugar Tirar a dúvida Toca de gesso O cabelo fica duro? Não Meu cabelo continuou molenga Na mesma textura, né? De creme O tempo inteiro Meu cabelo não chegou a endurecer Não sei se ele tinha que endurecer Se tivesse que endurecer Ele não endureceu E aí eu já desconfiava Que ia ser ruim essa hidratação Na hora que eu fui enxaguar Porque assim que eu enxaguei Que eu tirei tudo do meu cabelo Pra condicionar Nunca se esqueçam De condicionar o cabelo Depois de uma hidratação Eu senti que meu cabelo Estava tipo assim Seco Como se eu não tivesse passado o creme Porque quando você vê Que a hidratação é boa mesmo É aquela hidratação Que você até fica assim Ai, será que eu condiciono? Porque o cabelo já tá todo molinho E tal Essa não, gente Meu Deus Eu preciso condicionar meu cabelo Porque ele tá muito seco E foi isso que eu senti Tudo bem que a máscara que eu usei A TPM da Forever Lease É uma máscara que eu não aprovei Quando eu testei aqui com vocês Mas se fosse uma diquinha boa Ela batizaria essa máscara E faria com que ela tivesse Restado pelo menos assim Aceitável O que não aconteceu Foi um resultado que eu achei Bem luzinho pro trabalho Que dá Pra questão de ficar com aquilo Uma hora no cabelo Que vão conversar entre nós Quem hoje em dia Que tem tempo pra ficar Uma hora com hidratação na cabeça, gente? E eu não tenho Vocês têm? Eu não tenho Hoje eu tirei uma hora daqui, ó Da bunda pra fazer a hidratação Então assim Pro tempo que gastou Pro trabalho que deu Eu tinha que ficar fazendo mingauzinha Panela Não sei o que Eu acho que não valeu a pena Porque eu tirei meu cabelo Tava seco Eu tive que passar quilos De condicionador Pra ele ficar um pouquinho Mais soltinho Então assim, gente Não gostei Não recomendo que vocês façam Assim, igual eu sempre falo Faz Faz pra você testar Pra você não ficar na dúvida Porque é uma coisa barata Todo mundo tem em casa Não vai te custar nada Então faz pra testar Depois me conta aqui Se você usou Se você gostou Se você não gostou E se você já tiver usado O que você acha Dessa hidratação de maisena Dessa touca de gesso Ela foi boa pra você Ela não foi boa pra você Porque pra mim Não vi resultado positivo Algum Tá, gente? Então essa é a minha opinião Você pode ter a sua opinião Essa aqui é a minha Então o vídeo de hoje foi esse Eu queria muito Que tivesse sido resultado bom Porque a melhor coisa É quando uma coisa Super baratinha Que todo mundo tem em casa Dá certo Mas não é o caso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Deixa um like Isso é muito importante Pro meus vídeos chegarem Pra mais pessoas Pros meus vídeos Aparecerem nos recomendados Pra você Aproveita Já se inscreve aqui No meu canal 90% das pessoas Que assistem os meus vídeos Não é inscrita Gente, eu tenho vídeo Com quase 50 mil visualizações E ajuda aí Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Se você chegou nesse vídeo É porque você gosta De cuidar do seu cabelo Eu falo muito De cuidados com cabelo Aqui no canal Quase 100% dos meus vídeos É sobre cuidados com cabelo Então você vai gostar Do meu canal Como eu já disse Comenta aqui embaixo Se você usou as receitas Se você gostou Se você não gostou Se você faz ela De algum modo diferente Que você viu Que foi um pouquinho melhor Do que o jeito que eu fiz Deixa tudo aqui embaixo Que esse comentário Pode ajudar outras pessoas Também Antes de ir embora Dá uma olhadinha aqui No box de informações Que eu sempre deixo o link Da minha loja E não enjoei Eu tô vendendo Muita coisa legal lá Gente Porque eu mudei De guarda-roupa Então tive que deixar Umas coisas pra lá Pra entrarem Coisas novas Né gente Circular energias É isso gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Um beijo Com gostinho de Minas Gerais Pra vocês E tchau